Galera, estamos aqui com mais um vídeozão de Bloxfut. Galera, se liga só, nesse vídeo de hoje a gente vai estar sorteando pra vocês 3 continhas, isso mesmo. Hoje vai ter sorteio de 3 contas muito, muito bravo pra vocês. Também vai ter novo código aí da Kitsune, galera. Então, assiste esse vídeo até o final pra você não perder nada. Também vai ter códigos de frutas e tudo mais. Então, assiste esse vídeo até o final porque esse vídeo tá muito, mas muito, muito insano. Beleza? Mas vamos que vamos, galera. Primeiro, né, lembrando, pra você participar de todos os sorteios aqui do canal, você tem que estar inscrito e deixar o like no vídeo, beleza? Já deixou o like, já se inscreveu e agora vamos pra cima, beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar. Galera, essa loja de hoje aqui, cara, tá muito, muito boa. Por quê, galera? Porque, se liga só, antes da loja atualizar, tava a Portal, tá? A Portal tava em estoque, agora a loja atualizou, ó. A loja atualizou e se liga só, o que é que veio? Relâmpago. Veio Portal e depois veio Relâmpago em seguida. Véi, essa loja de hoje tá muito boa. Não sei se é porque é final de semana ou algo do tipo, mas tá muito, muito boa. E vamos lá, galera, ó. Vamos dar um girosão aqui nos ioles. Vamos ver se a gente pega alguma coisa interessante antes de tá utilizando todos esses códigos. E tá mostrando essas contornos aí pra vocês aí, pra vocês pegarem aí, tá participando do sorteio. Vamos lá, vamos girar aqui, ó. Toma. Ah, não. Galera, Rocket, véi. Mas beleza, ó. Tem uma fruta respawnada bem aqui. Tomara que seja maior do que a Rocket, né, cara? Porque... Vem aqui azar, meu Deus. Ó, já dá pra ver lá de longe, ó. Será que é Flame? Não, é Light. Quando tá pulando assim é Light, galera, ó. A Buda, ela não pula, né? Mas beleza, ó. Peguei uma Lightzinha. Já vamos pegar ela, armazenar. E galera, não é só isso, tá? Se liga só. Tem outra frutinha aqui que eu tava indo atrás, que tá aqui, ó, na cidade da Hidra, tá? E a gente vai tá pegando. E vai tá indo atrás aqui pra ver se a gente pega aqui alguma fruta boa, beleza? Então, vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Porque a fruta vai tá lá do outro lado. Então bora, galera. Então bora. Vamos lá. Tamo bem pertinho da fruta, ó. 100 metros só agora de distância. Ó, tá aqui embaixo. Tá aqui, galera, ó. Tá aqui pra esse lado ou tá pro outro? E provavelmente vai tá aqui pra baixo. Ó, não. Vai tá pra cá, beleza. Ó, tá por aqui, galera, ó. Tá por aqui. Não, tá pra cá pra cima, ó. Ué, cadê? Ó, tá aqui. Vem pra cá. Beleza, galera. Tamo quase chegando nela, ó. Opa. Tá aqui, galera. Tá subindo aqui. Beleza, achei, galera. Galera, todo esse trabalho pra achar aqui, ó. One Falcon, cara. Meu Deus. Vamos botar lá aqui na mansão Tartaruga. Pra ver aqui se essa conta tem sorte, pelo menos, né? De pegar alguma coisa aqui no giro. Então, toma, galera. Ó, vamos girar aqui. Beleza. E veio... Ah, não. Mola. Ó, galera. Mola, velho. Meu Deus. Vai, beleza, galera. Ó, calma, calma. Ó, tem outra... Outra frutinha respawnada nessa conta. Só que antes, né? Aquele giro aqui pra ver se a gente pega alguma coisa aqui interessante, galera. Beleza? Vamos lá, ó. Tome. Ah, não. Mola de novo, galera. Aí deu ruim, hein? Véi, que é isso. Beleza, ó. Pela distância, a fruta vai tá ou na Fortaleza Invernal ou vai tá aqui na lava, beleza? Que é aquela ilha quente e frio. Primeiro, galera, eu vou vir aqui, ó, na Fortaleza Invernal. Ih, galera, vai tá lá na outra ilha, cara. Então, calma. Vamos esperar esse tempo de teleporte aqui rapidão. E vamos tá indo lá pra ilha quente e frio. Que é onde faz raid, se eu não me engano, né? Se eu não... Porque tem muito tempo que eu não faço raid aqui, né? No Cia 2. Mas, beleza. Vamos que vamos. Vamos vir pra cá e lava, beleza? Ó, tá aqui mesmo, galera. Então, só vamos, cara. Ó, a frutinha tá pra cá, galera, ó. Vai tá provavelmente ali, ó. Provavelmente talvez esteja lá no lado de Giro lá, ó. No outro lado. Ou não, né? Mas, beleza. Vamos lá. Vamos pra cima aqui, ó. Ó, vai tá nesse lado mesmo, ó. Já deu pra ver ela ali. Pelo jeito é uma fruta do Giro, né? Galera, ó, o azar que eu tô hoje, cara. Meu Deus, ó. Ah, não. É uma fruta do corte. Meu Deus, conseguiu vir só fruta ruim hoje, cara. Eu não sei como. Mas, beleza, galera, ó. Temos aqui mais uma continha também aqui, ó. Que é a minha última conta. Eu tenho quatro contas com, no caso aí, com frutas. Com notificador de frutas, né? Então, vamos vir aqui e vamos tá dando aquele Giro insano aqui. Vamos ver o que a gente pega aí. Ah, não. Escuridão, galera. Não vai vir nenhuma fruta boa, velho. Nossa, cara, ó. Vamos armazenar. Ó, beleza. E agora a gente vai tá pegando aqui, ó. Vai tá pegando com essa lightzinha. E vai tá indo em busca dessa fruta. E vai tá no mesmo lugar da outra, galera. Ó, vai tá na ilha quente e frio. Ó, que tá bem ali. Certo? Então, só vamos, galera. Tá um pouco longe, hein, cara. Pra gente ir aqui de light. Tá, beleza, ó. Vamos lá. Agora é só vir pra cá. Como a lightzinha não tá despertada, eu não tenho controle sobre ela aqui no caso de mudar de direção. Mas vamos que vamos. Pronto, galera. Já tamo aqui chegando na ilha, ó. Já deu pra ver a fruta ali no mesmo lugar da outra, ó. Uma fruta da bomba. Já deu pra ver de longe. Galera, ó. Nossa, cara. Não tem como não, galera. Que azar é esse? Eu nem girei nessa conta. Girei? Deixa eu ver se o respawn tá salvo lá na... Aqui, ó. É, tá salvo num café. Então vamos voltar aqui rapidão. Ah, eu girei. Eu peguei uma fruta da Shadow, né? Da Shadow não. Da escuridão. Vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Já girei, cara. Nossa, tá. Já girei. Beleza, vamos lá. Galera, agora a gente vai voltar pra essa conta aqui. Que é a nossa continha. Que eu vou falar pra vocês aí como é que vocês vão participar do sorteio das três contas. E também aí da fruta Kitsune. Então vamos lá, galera. Pra começar, antes da gente tá utilizando aí esse novo código da fruta Kitsune. A gente vai tá pegando e vai tá falando pra vocês aí três continhas, né? Então, se liga, ó. A primeira conta que eu vou sortear vai ser essa daqui, beleza? Ó, como vocês podem ver, uma continha aqui com Dog V2. Só que os ataques aqui não tão liberados. Mas ela, ó, da Dog Zona V2, ó o tanto de dinheiro, ó o tanto de fragmentos. 236k, cê tá doido? E também no inventário dessa conta, galera, ó. Se liga, tem Foice, Shisui, tem Fruta do Domínio, tem Fruta da Sombra, Gravidade, Porta, o Fênix, meu Deus. E tem também aqui, ó, Fruta do Som, beleza? E como vocês podem ver aqui, ó. Vamos lá, vamos girar uma frutinha aqui. Vamos ver o que a gente consegue pegar. E a gente conseguiu pegar a mentira. Ah, vem diamante, galera. Beleza, ó. Pra participar do sorteio dessa conta aqui, comenta aí, ó. Conta 1, beleza? Conta 1, Wonderline e o seu nick do Roblox, beleza? Já comenta aí. Conta 1, Wonderline, seu nick do Roblox. Pra participar do sorteio dessa continha aqui, cês vão comentar aí, ó. Conta 2, beleza? Conta 2, tá? Essa conta aqui, galera, ó. Wonderline e o nick do Roblox, beleza? Essa conta aqui, galera, como cês podem ver, ela tá com... No caso aqui, Sou Guita. Tá com... Ah, tá com magma despertada, ó. Ah, tá não. Tá na sua despertada, não. Vamos ver se tem alguma coisa interessante no inventário. Opa! Fruta da sombra, gravidade, relâmpago. Tem a fruta aqui da aranha, né? Que é a fruta do fio. E temos aqui, ó. Vamos ver o que a gente pega nesse giro. Toma. Eita. Ah, vem fruta do coste, galera. Que azar, esse cara. Ó, e tá no mesmo servidor da outra. Tem aqui 49, 49 fragmentos. Mas beleza, ó. Vamos pra terceira conta aqui, galera. Que tem outra continha aqui também, tá? Ó, essa continha aqui, ela tá mais... No caso aqui, tá mais fraca, né? Vamos dizer assim. Porque ela só tem Buda e o... Superwoman. Não é nem Godium. É superwoman, ela tá? E tem aqui no inventário. Deixa eu ver. Fênix, fantasma. Beleza? E essa aqui, cês vão comentar aí, ó. Vai aí nos comentários. E comenta a conta 3. Beleza? Conta 3, o Underline e o seu nick do Roblox. Já comenta aí pra você participar do sorteio dessa terceira continha, certo? Vamos aproveitar também e vamos dar um giro nela aqui. Vamos ver o que aqui vem. E veio... E galera, lembrando, vem do Contas e Frutas no meu Discord que tá na descrição e em um comentário fixado. Então já corre lá. Ah, foi Fruta do Espinho, cara, ó. E galera, tô no mesmo servidor nas três contas, véi. Que cagada. Porque é servidor público, né? E nenhum é amizade. E vamos lá, galera, ó. Conta 3, tá? Conta 3, o Underline e o nick do Roblox. Aí, ó. Já falei pra vocês como é que vocês vão participar das três contas. Agora vamos pro código da Kitsune. Só que antes disso, vamos tá vindo aqui e sortear uma conta do meu vídeo de ontem, beleza? Vamos ver quem ganhou aqui essa conta 21. Então, só vamos, galera, ó. Tá sorteando aqui. Ó, beleza, ó. O maninho comentou conta 21, que é mais para dar conta da Buda e da Blizzard. Então, vamos lá, ó. Esse maninho aqui foi o ganhador da conta, ó. João Neto, o Underline 900, beleza? A Buda e a Blizzard, eu depois eu vou sortear. Então, agora, galera, ó. Vamos voltar pra cá. Eita, começou um rádio. Galera, ele também respawnou fruta. Mentira. Meu Deus. Primeiro, vamos vir aqui nessa fábrica, né? Eu falei rádio, mas é fábrica, na verdade, né? Beleza, vamos vir aqui nessa fábrica rapidão. Ó, ok. Vamos subir aqui. Ah, ativar meu outro cliquezinho. Ó, abriu. E agora é só. Eita, mentira. Ah, velho, tava clicado ali na porta. Mas, beleza, ó. Vamos lá. Vamos finalizar isso aqui rapidinho. E aí, a gente vai pegar e vai atrás dessa fruta. Galera, olha só que interessante. A fruta respawnou bem, é, no caso, bem pertinho de mim, cara. Ó, 300 metrozinho. É bem perto. Eu acho que deve ser bem perto lá da... No caso do... Nossa, cara. Do café. Beleza, ó. Tamo quase finalizando aqui. Bora que bora. Vamos lá, galera. Será que eu vou pegar alguma fruta boa? Já pensou se vai ser a Kitsune aqui, cara? Isso é muito insano. Mas, vamos ir. Eita, deixa eu ver. Ah, veio Falcon. Veio Falcon, galera. Fiquei até triste. Mas, beleza, vamos lá, ó. Ficou só 200 metros agora. Tá pra esse lado aqui. Vamos em busca aqui dessa frutinha. Vamos ver o que a gente consegue pegar. E boa, tá? Ó, tá pra cá, galera. Só falta 100 metros. Tá bem pertinho. Provavelmente vai estar nesse lado de cá. Tá? Então, vamos vir pra cá. Ó, vai estar ali. Já deu pra ver ali. É uma magma, como vocês podem ver, ó. Beleza, tamo chegando. Chegamos e... Ó, peguei uma aqui, ó, magmazinha. Magma fruta muito top. Vamos armazenar ela. Ah, já tenho, cara. Já tenho 17. Mas, beleza, galera, ó. Como eu tava falando, né? Código da Kitsune, beleza? Ó, vamos lá. Ó, tem essa Kitsune aqui que eu já sorteei. Mas, eu vou só arrumar outra pra me sortear pra vocês, beleza? Então, pra você participar do sorteio de outra Kitsune, tá? Comenta aí, ó. Kitsune1, tá? Comenta Kitsune1, o underline e o seu nick do Roblox, beleza? Então, já comenta aí. Kitsune1, o underline e o seu nick do Roblox. Pra você participar do sorteio dessa Kitsune. É isso, galera. Eu espero que nós saibamos do vídeo. Tamo junto. Valeu, até a próxima e fui.